Oi, nós estamos aqui no Hemocentro Regional de Rolim de Moura, estou ao lado aqui do Valdemar Muzial, ele é bioquímico e vai trazer algumas informações a respeito do estoque de sangue aqui nesta unidade. O estoque de sangue é sempre baixo, isso é uma, infelizmente é algo que acontece, e qual seria o motivo desse baixo estoque Muzial? Bom dia, na verdade o estoque ele normalmente está baixo, devido também ao tempo de validade dessas bolsas de sangue, elas tem uma validade em torno de 30 dias, então é uma vida útil muito baixa, então sempre tem que estar renovando, e também a demanda tem aumentado muito, nós temos vários hospitais especializados na região, e a gente acaba tendo que suprir essa necessidade desses hospitais, o Euro de Cacoal, o Regional, o Hospital do Câncer, os doentes renais, todos esses pacientes eles tem necessidade de constantemente estarem recebendo esse sangue, então por isso que o estoque ele sempre fica num limite crítico. Essa questão de regionalização é algo novo ou já aconteceu há algum tempo antes? Não, isso aí é, o Hemocentro é uma rede, nós temos o coordenador que fica em Porto Velho e temos mais 5 Hemocentros regionais, Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Rolim e Vilhena, então isso é uma rede, nós estamos interligados uns aos outros, e conforme um Hemocentro necessita de um determinado tipo de sangue, eles consultam o estoque diariamente, vê a unidade que tem e faz a solicitação, então sempre existe essa troca, não é, vamos dizer assim, costume o brasileiro doar sangue, aqueles que vêm uma vez, eles acabam retornando, eles ficam fidelizados porque entendem a importância disso. E outro problema que nós tivemos também, depois dessa pandemia, o índice diminuiu muito, porque também são várias restrições para se doar o sangue, a pessoa tem que estar no estado de saúde normal, não pode ter tido febre, nada, então isso aí também caiu bastante. E aí vamos aproveitar então, você falou a questão de algumas restrições, o que é necessário, de repente, o que o doador precisa ter para poder ser um doador ali, quantas vezes eu posso doar no mês ou no ano, são algumas perguntas básicas. Sim, primeiro, acima de 16 anos já pode doar, acompanhado de um responsável, até 65 anos. Os homens podem doar 4 vezes ao ano, ou seja, um intervalo de 3 em 3 meses, as mulheres a cada 4 meses, então são 3 doações anuais. Estado de saúde, a pessoa tem que estar com saúde, ter dormido no mínimo 8 horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, não fumar antes da doação, fazer uma alimentação leve, não é jejum, as pessoas, como é sangue, às vezes acabam imaginando que teriam que vir em jejum, não, muito pelo contrário, tomar o café normal e fazer a sua doação. Você pode fazer um convite para as pessoas, falando o endereço aqui, o horário de atendimento aqui dessa unidade? Sim, com certeza, nós estamos abertos de segunda a sexta, das 7 às 13, às quartas-feiras, o dia todo, então a tarde, o período da tarde também funciona, aqui é Avenida Natal, ao lado da Clínica da Mulher, e é importante que as pessoas se conscientizem, porque cada bolsa que ela doa, ela está salvando 4 vidas, então de uma doação, são fracionados, esse sangue é fracionado e vai atender a 4 pacientes, Então, muito obrigado, conversei aqui com o Valdemar Muzial, ele é bioquímico e trazendo informações a respeito dessa coleta e também da baixa demanda aqui, que é algo que acontece, infelizmente, em todo o Brasil, em todo o Brasil acontece isso, e infelizmente é sempre uma luta constante, mas parabéns pelo trabalho de vocês aqui, um trabalho realmente essencial.